...fimando eles. Eu não, tá? Não, Sô? Um, dois, três, um, no chão! A mão é pra dentro ou é reta? Não é brincadinha, ela tem uma defesação. Só que agora... Tem que cruzar a perna! Pé no chão, meninas! Cruza a perna, mas o pé continua no chão. Ô, menina, fecha a perna e cruza a perna. Fecha a perna! Fecha a perna, velho! Ó, a pé é legal, né? Tá, 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 tá. Dá um beijo pra câmera. É, não... Eu não! 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 Vai! Começa! Um, dois, três, dois, três, dois... Devagar! Alto, alto! Ó! Peguei! Ó o pé, cara! Seis! Oito! Oito! Vai! 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 Tchau, cara! до ed Neil deussen!